Com delicadeza, a artesã Ana Paula Guimarães trabalha no corpo de borracha dessa boneca que logo vai ganhar um visual hiperrealista. De seu ateliê em Minas Gerais já saíram mais de mil peças. Depois da secagem, a pintura à base de diversos tipos de tinta buscam um resultado final que impressiona a todos. Estes bebês hiperrealistas são produzidos por Ana desde 2008 que se inspirou no trabalho de outras artesãs. Eu sempre trabalhei com artesanato e eu primeiramente vi na TV uma moça que fazia e eu me encantei e quis começar também a fazer já que eu trabalhava com artesanato desde muito nova. O corpo é feito de tecido e a cabeça e os membros são de borracha. Mas uma etapa que é decisiva para dar vida às bonecas que representam bebês recém-nascidos. Um implante de cabelos fio a fio. O mais difícil é realmente trazer o realismo em tonalidades de pele porque são mais de 20 cores que nós utilizamos para dar esse realismo e com certeza o implante de cabelo é uma parte bem trabalhosa e pode ser até a mais difícil. Algumas peças têm até marcas de nascença. O cliente pode escolher a cor dos olhos, do cabelo e claro da pele, além do formato do rosto. Em média, Ana Paula precisa de sete dias para criar uma boneca. Certa vez uma cliente veio me procurar porque tinha oito anos que ela estava tentando engravidar e ela fez a encomenda de um bebezinho. E dois meses depois, ela engravidou naturalmente, depois de fazer inúmeros tratamentos, ela engravidou naturalmente. Por incrível que pareça, o bebezinho que eu fiz era idêntico ao bebê que nasceu. Cada trabalho deste pode ser vendido por até sete mil reais. Entre os principais compradores da artesã, além dos brasileiros, estão clientes em Portugal, nos Estados Unidos, na França e Austrália. Tchau, tchau, tchau.